Música Todas as leituras são feitas com um par e são síncronas, isto é, em coro, ao mesmo tempo. Mais tarde, se houver condições, cada par pode-se juntar ao outro par e então evolui para quartetos. Viu-se a parecer uma bailarina transparente, deixando-se ao seu léu prazer. Enquanto se faz o jogo da leitura síncrona, trabalha-se a improvisação, a sensibilidade ao outro, a sensibilidade aos sons e também a coordenação motora e vários outros aspectos relacionados com o chamado hemisfério direito, mais relacionados com a sensação do que com a compreensão. Para estimular a criatividade e a improvisação, nos jogos e exercícios não há erros. Um erro é coisa que não existe. Nunca se para para recomeçar de novo, por exemplo. Se for necessário, se houver alguma atrapalhação, continua e faz conta que estava assim e que era assim que estava combinado. Porque é que eu quero que vocês se enganem algumas vezes? É para vocês perceberem que quando se enganam, não há problema. Ah, olha, está aqui o engano, pronto, ok. E ainda por uma outra razão, é que às vezes os enganos são ainda melhores do que aquilo que a gente tinha planeado fazer. E ainda por uma outra razão, é que às vezes os enganos são ainda melhores do que aquilo que a gente tinha. E ainda por uma outra razão, é que às vezes os enganos são ainda melhores do que aquilo que a gente tinha. E os enganos são ainda melhores do que aquilo que a gente tinha. Não, 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 não. Não, não, não. Uma coisa que gostaste mais é o que eu aprendi. Eu? Sim. O que eu gostei mais foi de apresentar agora o teatro, o mini teatro, e que eu aprendi, foi que com os erros aprendi. O que eu gostei mais foi apresentar agora também o teatro. Eu gostei mais da parte dos sons porque naquela parte onde nós tínhamos que fazer as valsas fininhas ficam até parecem muito bem, tendo a vontade, tendo a vontade e parece que ficou mais criativo e tal. Eu gostei mais do teatro. Fazer eu os sons. Fazer os sons. Fazer os sons. Eu dos sons. Eu aprendi que trabalhar em grupo também é um dos mais criativos. O vos nom. Fazer! Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. A CIDADE NO BRASIL